O primeiro arrastão ecológico SOS Rio Piracicaba e destaque pra você a data é 3 do 4 de 2022 das 9 ao meio dia na rampa da Rua do Porto e você pode acompanhar isso com toda certeza, presta atenção, vai lá. Olá amigos do Piracicaba, pescadores esportivos, quem me conhece sabe, Jean, proprietário do rancho, pescador também esportivo desde criança e a gente tinha um sonho de cuidar do nosso rio, preservar, a gente sempre teve esse sonho de cuidar e preservar do nosso rio, né? Então a gente fundou a associação SOS Rio Piracicaba. Eu e mais alguns amigos nossos, que também são apaixonados pela pesca esportiva, apaixonados pelo rio Piracicaba, a gente decidiu fundar a SOS Rio Piracicaba. E a gente vai fazer agora o nosso primeiro arrastão ecológico, no dia 3 de abril, no domingo, com saídas 9 horas da Rua do Porto, a gente vai estar fazendo esse arrastão ecológico, tá? Então eu deixo aqui o convite pra vocês, participe, pegue seu barco, pegue seu caiaque, vai ser um evento grandioso, bem animado, teremos barraquinha de lanche, será feita a entrega das camisas, pra quem adquiriu a camisa da associação SOS Rio Piracicaba, vai estar sendo feita a entrega das camisas, tá? Um evento grandioso, muito animado, então eu conto com a sua presença, faço o convite aqui pra vocês, no domingo, dia 3 de abril, saída da rampa da Rua do Porto e retorno também na Rua do Porto, tá? Então é das 9h ao meio-dia, a gente vai descer fazendo essa limpeza e volta, vamos ter todo o apoio, todo o apoio aí a gente vai estar tendo, né? Então faço o convite pra vocês, participe, não deixe de participar, se você também é amante do rio, gosta da natureza, quer preservar o nosso Rio Piracicaba, venha fazer parte. SOS, tá aí, destaque pra você, olha que legal, arrastão ecológico, arrastão ecológico Rio Piracicaba, rampa da Rua do Porto, né? Rampa da Rua do Porto, das 9h ao meio-dia, no dia 3 do 4.